a nossa tela do Visual Studio que é para estar em algum lugar aqui dentro desse pouco de janelas que estão abertas caramba cadê o Visual Studio está na primeira tela, na última linha, o segundo item é lá primeira tela, aqui, obrigado aqui, muito obrigado só, vou colocar, vou fazer alguns comentários aqui de coisas adicionais que nós poderíamos trabalhar aqui, tá então, uma das coisas nesse método que nós temos lá na classe problema FSP nós estamos retornando essa matriz de inteiros que tem esses instantes de início e fim em cada uma das máquinas estamos salvando tudo isso aqui dentro dessa matriz retorno vou colocar aqui qual que seria uma outra alternativa que nós poderíamos trabalhar aqui sem qualquer problema, tá o que tu poderia fazer como coisas diferentes poderia transformar isso daqui num void, tá sem ter retorno algum essa nossa matriz de retorno poderia fazer uma definição dela fora daqui fora daqui ó tipo agora não está mais definida a matriz de retorno que tu poderia ter uma propriedade aqui que eu vou só para deixar mais simples primeiro manter esse mesmo nome mas poderia ter lá int matriz retorno e daí com isso não precisaria fazer aqui esse retorno e nós conseguiríamos acessar tudo isso daqui lá no nosso programa no lugar de ter esse int a bastaria nós fazermos a chamada desse método e esse método ele teria depois como retorno aqui lá em meu problema ponto é matriz retorno ah porque que não tá aparecendo aqui não tá aparecendo aqui matriz retorno porque lá nessa propriedade ela não está como pública então colocaria aqui como pública pública e daí aqui a gente pegaria e colocaria lá a maneira que eu tinha começado a falar para vocês e aqui colocaria esse matriz retorno então seria uma outra maneira de fazer transformando esse método que tem um retorno num método sem retorno e daí teria uma propriedade lá para trabalhar da mesma forma outra maneira que a gente poderia fazer é ter aqui uma chamada é public int é matriz inícios poder chamar assim matriz início ter uma outra ter uma outra public int é como sendo matriz matriz fim e nem utilizar com matriz retorno que nós que nós temos aqui no código onde nós temos aqui no código que colocamos as colunas é sem trabalhar com essa parte que está no segundo aqui para baixo que está tudo isso que envolve das colunas zero até a coluna número número máquinas menos 1 seria como matriz início e tudo que envolve da coluna número máquinas até duas vezes número máquinas menos 1 substituiríamos por matriz fim então são diversas essas possibilidades mas poderia ainda trabalhar criando uma estrutura e nessa estrutura salvando para cada tarefa quais são dados de início dados de fim e todas elas funcionariam lembrar que aqui nesse momento o ponto principal nem é abordar todos esses recursos mas para saber aí para vocês saberem que eles existem e o importante é que a gente tem que fazer com que o programa consiga funcionar beleza isso daqui então tranquilo esse processo poderia ainda pegar e colocar aqui que nós vamos ter qual que é o nosso make span poderia colocar aqui também como lá um public int que eu vou chamar de make span e uma vez que nós calculamos esses instantes e início em cada uma das tarefas é fácil calcular para o make span já tinha até aqui essa função né esse método que tem ali um int de retorno para calcular pode usar o mesmo princípio ter isso daqui como sendo um método que retorna esse valor do make span ou poderia até suprimir essa esse método aqui ele deixar de existir e nós colocarmos temos aqui uma observação de que nosso make span ele é igual a matriz retorno a linha vai ser a sequência na posição sequência ponto get length em posição 0 menos 1 que vai dizer lá qual que é a nossa última tarefa e a coluna onde isso daqui está é a coluna número de máquinas vezes 2 menos 1 tá e daí aqui nesse mesmo método nós já estamos calculando esses instantes de início fim da cada tarefa em cada máquina e já pegando aqui e salvando o make span de forma que quando nós executamos o código que está lá no botão poderia simplesmente substituir toda essa linha daqui ela poderia cair fora para dentro de qualquer última tarefa e aqui nesse message box ponto show o que poderia ficar de forma direta é o meu problema ponto make span ponto to string né então é a maneira como utilizará cada um deles quando que é mais vantajoso deixar com o método com o retorno quando é mais vantajoso deixar com a propriedade depende aqui nesse caso eu acho um pouco melhor trabalhar ali com as coisas com propriedade mas isso aqui é conforme o objetivo com que é feito o programa aqui dentro da disciplina muito que a gente faz o programa é com o objetivo para o nosso uso próprio tá às vezes quando vai fazer dentro de um fim comercial ou vai expor para outros aí podem ter algumas diferenças na forma de fazer algumas outras vantagens então aqui por enquanto é na maneira como cada um sentir mais confortável para fazer mas o importante aqui é que esteja bem entendido essas possibilidades de trabalhar tanto com propriedades ou algumas coisas colocando como retorno de métodos alguma dúvida aqui nesse pedaço não tranquilo 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 então beleza agora fazer o seguinte vou pegar lá no nosso parar aqui esse nosso programa vou voltar lá na classe do problema fsp e vou fazer aqui a seguinte coisa criar um método que ele vai retornar uma sequência aleatória então aqui eu vou colocar assim gerar sequência aleatória tá bom o que esse método aqui faz ele não recebe parâmetro algum e vai retornar lá uma sequência gerada de forma aleatória quando a gente vai fazer uma geração de coisas aleatórias pensando dentro de pesquisa operacional tem que ver o que caracteriza algo aleatório uma sequência aleatória aqui nesse caso e que ao mesmo tempo seja factível nesse caso das tarefas e máquinas que nós temos ali o que é necessário para a sequência para que ela seja uma sequência factível uma sequência que faça sentido dentro do contexto real o que a gente precisa sobre ela precisa do número de tarefas de tarefas e uma mesma tarefa ela pode aparecer duas vezes na sequência não não alguma tarefa pode ficar de fora da sequência não se a gente parte como premissa que todas as tarefas que estão ali vão ter que ser executadas nenhuma tarefa pode ficar de fora da sequência se a gente parte como premissa que nem todas as tarefas são obrigatórias poderia ter tarefas que fiquem fora da sequência só que se nós colocarmos esse caso de nem todas as tarefas serem obrigatórias e nós queremos minimizar o make spam qual que é o menor make spam possível de se ter com o menor número de tarefas com o menor número de tarefas se nenhuma tarefa for obrigatória o que que a gente vai fazer de retorno que nenhuma tarefa é sequenciada né então por definição nesse problema de flowchopper mutacional o que é mais comum trabalhar é que todas as tarefas devem ser sequenciadas porque senão teremos incentivo de retirá-las do sequenciamento de forma a diminuir o make spam ok é então vamos precisar trabalhar com geração de aleatórios aqui dentro do C-sharp eu vou abrir aqui novamente a internet e dentro do C-sharp existe o objeto que é o random para fazer geração de valores aleatórios então esse o que é o random ele tá lá direto no system se nós pegamos aqui o nosso é código inteiro e ver que até aparece aqui esse system como cinza porque nós não estamos utilizando ainda qualquer objeto desse namespace mas se eu vier aqui e colocar da seguinte forma é random aleatório agora nós utilizamos um objeto que é lá do namespace system então até fica novamente aqui com em preto ele não mais em cinza quando nós trabalhamos com aleatório nós temos que dizer qual que é a semente que nós vamos utilizar então isso daqui a gente coloca lá igual a new random e passa-se aqui qual que é a nossa semente então tem duas opções é primeiro se a gente colocar aqui a semente ele vai iniciar uma nova instância da classe random usando o valor de semente especificado que é esse seed é o número usado para calcular um valor inicial para a sequência numérica pseudo aleatória se o número negativo for especificado o valor absoluto do número será utilizado e tem uma outra assinatura desse método que é não passar parâmetro algum aqui que é inicializar uma nova instância da classe random usando um valor semente padrão dependente de tempo ou seja a semente será definida ali pelo próprio c-sharp com base no tempo vamos usar essa forma daqui ele está gerando uma semente para cada vez que isso daqui é chamado fazendo isso daqui é se nós colocarmos aleatório ponto next são gerados valores aleatórios vamos pensar agora um pouquinho além do que a própria linguagem em si mas se nós tivéssemos aqui essa lista vou expandir colocar um pouquinho maior aqui para a gente fazer se for que eu tivesse lá as tarefas 0 1 2 até a tarefa tarefa é vou colocar aqui até a tarefa 9 ter lá 10 tarefas e quisesse pegar essa sequência daqui e gerar uma sequência aleatória a partir dela de maneira que não tivesse tarefa repetida e que cada tarefa aparecesse nessa sequência aleatória como que vocês fariam isso sem computador assim de uma maneira de pensar um pouco mais arcaica aí como que seria um sorteio né colocar os papeizinhos e sortear um por um ah colocaria os papeizinhos e sortearia isso é uma maneira de fazer funciona e como que você vai ter a garantia que o mesmo papelzinho não vai ser sorteado duas vezes só não colocar ele de novo só não colocar de novo então tem que criar uma maneira com que aquele papelzinho que não será colocado de novo é aconteça aqui para ele não ser colocado de novo a primeira coisa que nós vamos fazer é o retirar quando a gente pega o papel a gente estava em duas coisas ao mesmo tempo a gente está sorteando e retirando né é diferente de pegar simplesmente sortear e não retirar então tem um outro recurso interessante aqui dentro do C Sharp a gente pode trabalhar com listas então pegar aqui mostrar para vocês que lista é é é dentro do C Sharp ela está aqui nesse namespace system.collections.generics então vai aparecer aqui nesse namespace a gente vai ter que pegar aqui em cima e ó já está lá system.collections.generic não estamos utilizando nada está em cinza se não tivesse aparecendo como padrão o de vocês teria que pegar aqui e colocar primeiro lá o using system.collections.generic o que a gente vai colocar aqui eu vou pegar colocar assim que nós vamos ter uma lista essa lista nós temos que especificar qual que é o tipo dela então vou colocar aqui uma lista de int eu vou pôr aqui até o número você tem que colocar papel tá vou usar até da maneira que você até o o termo ali que você utilizou papeizinhos né então colocaria lá os papeizinhos como os números e essa lista daqui nós precisamos inicializá-la ok se nós temos é vou colocar aqui o seguinte se a gente tiver lá dez números colocado i igual a zero até o i ser menor do que 10 i mais mais eu posso fazer o seguinte eu venho aqui nessa lista papeizinhos e adiciono o elemento i colocando você está escrevendo no papel o número e colocando o papel aqui no pote é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento tá bom o que nós vamos precisar saber quantos papeizinhos nós vamos pôr então aqui eu coloquei 10 mas esse 10 ele é associado com o nosso número de tarefas né para saber qual que é aquela sequência então eu vou pôr aqui como número de tarefas quantos sorteios de papeizinhos você vai precisar fazer para colocar aqui naquela sequência né vou voltar aqui e abrir a planilha do excel é como se primeiro eu sorteei o 5 então se eu sorteei o 5 eu vou pôr já o 5 aqui em primeiro na sequência e agora os meus papeizinhos essa lista ela está reduzida a esses aqui aí depois vou lá e sorteio 2 trago 2 para cá a lista está reduzida a isso daqui certo quantos quantos papéis vão precisar ser retirados daqui 10 papéis 10 papéis então a gente vai aqui pegar e por que 10 papéis porque nós temos 10 tarefas né se fossem 15 tarefas 15 papéis então a gente vai fazer isso aqui de i igual a 0 enquanto i for menor do que o número de tarefas i mais mais a gente vai fazer esse sorteio tá bom tranquilo aqui tranquilo ok esse sorteio que a gente faz é um papel então eu vou pegar aqui o int papel é igual a um aleatório ponto next deixa eu colocar aqui certinho aleatório ponto next e aqui a gente tem que colocar o seguinte qual que é o menor valor onde o menor está incluso e o superior onde o superior esse max velho ele é um valor que não está incluso se a gente colocar aqui por exemplo um aleatório de 0 a 5 vão ser gerados só valores de 0 a 4 então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar isso daqui de 0 até um número que daqui a pouco eu preencho eu vou dizer assim se nós tivermos aqui papéis restantes antes de fazer o sorteio quantos papéis nós temos ainda para serem sorteados 10 aquele número de tarefa certo certo então se eu pegar e colocar aqui esse número aleatório de 0 até papéis restantes ele vai pegar de 0 a papéis restantes menos 1 que a quantidade de valores possíveis a serem gerados é o total de papéis restantes e o que a gente vai fazer sorteou esse papel a gente vai pegar e colocar que falta criar aqui uma outra coisa importante para nós que eu vou criar aqui uma int sequência gerada ela é igual a null int e tem de posições número tarefas tá isso aqui é a nossa opa int aqui é um vetor não quer dizer que é um vetor se não dá erro lá a gente vai pôr o seguinte que sequência gerada na posição i é igual a papeizinhos na posição papel papel e uma vez que nós fizemos isso daqui nós temos que retirar esse papel da lista tirar o papel do pote então tem que pegar lá e colocar aqui papeizinhos ponto remove e esse remove aqui ele vai remover é pegar até um pouquinho mais aqui vou colocar remove at que é o remover na posição e vou colocar que vai remover o papel lá na posição papel só para entender o que que aparece lá no conteúdo e na posição imagine que cada um dos papéis que você faz lá com os números de 0 a 9 você deixasse escrito fora também 0 e 9 de 0 a 9 o mesmo número que tá dentro é o número que tá fora é isso é uma opção que é igual nós estamos fazendo aqui mas você poderia ter alguma coisa diferente eu poderia colocar escrito fora o 2 mas quando abrisse o papel tá o 5 escrito então esse 2 esse papel que nós estamos gerando aqui é qual que é o número do papel que tá ali fora é em qual posição que ele aparece e quando a gente pega papeizinhos na posição papel é o conteúdo dele e quando a gente vem aqui para remover é que tá removendo na posição papel por que isso daqui a gente voltar naquela mesma ideia que nós tínhamos aqui anterior tá lá com o 2 e o 5 então vou só deixar aquele certinho vamos fazer o seguinte mesmo que no C-sharp seja lá do 0 ao 9 aqui eu vou fazer do 1 ao 10 para ficar um pouquinho mais fácil para a gente demonstrar tem aqui da posição 1 até a posição 10 que estão os valores 1 a 10 sorteou o 5 o 5 veio para cá agora o que é o 6, 7, 8, 9 e 10 eles vão aparecer aqui nesses que estão com o rótulo 5, 6, 7, 8, 9 então se eu sortear lá o papel se eu sortear e papel for 7 o que está pegando é esse 8 que é o conteúdo o conteúdo de papeizinhos que essa lista aqui na posição 7 que o conteúdo é o 8 a gente pega põe o 8 para cá e daí remove essa posição 7 que foi a sorteada removendo a posição 7 isso aqui é como subisse então é esse o mecanismo que nós estamos fazendo aqui e já que fizemos esse sorteio agora tem um papel a menos então papéis restantes menos menos isso aqui é fazer que papéis restantes é igual a papéis restantes menos 1 e esse procedimento vai retornar a nossa sequência gerada entendido isso daqui ficou alguma dúvida aqui nesse processo entendido então tá vamos ver se está funcionando isso eu vou pegar e fazer agora o seguinte naquele nosso botão no lugar de ter a sequência feita por essa maneira de fazer esse 0, 1, 2, 3, 4 eu vou dizer o seguinte eu vou ter aqui que a nossa sequência a nossa sequência ela é o meu problema ponto gerar sequência aleatória e a gente vai esperar que esse procedimento aqui gere uma nossa sequência aleatória vamos ver o que que vai acontecer qualquer dúvida a gente pode até pegar e ir ali linha a linha dentro do procedimento então gerou lá essa sequência aleatória gerou como sendo 0, 2, 3, 1 o que que ia acontecer se executasse de novo esse procedimento tá lá que nossa sequência 3, 2, 0, 1 se executar de novo ela vai ter uma outra outro conjunto de valores 2, 1, 0, 3 porque nós não informando semente ele vai cada vez gerar uma sequência diferente aí vai ser calculado qual que é o make span referente a essa sequência assim como aqueles instantes de início e fim de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas e vai retornar esse make span então o que que vai acontecer aqui a gente vai pegar tem lá 37 pegar e só tirar esse make point tem aqui e voltar cada vez que executasse esse botão ia ter uma sequência diferente e um make span diferente ali que foi colocado tá então está sendo feito isso para as diversas sequências que estão sendo geradas ali de forma aleatória tranquilo até aqui sim professor oi não seria interessante armazenar essa sequência junto com o make span porque depois por exemplo ali apareceu um 28 que seria o melhor que não sabe nem do que que é né é daí como é que vai saber qual que era a sequência concordo então como que a gente pode fazer isso daqui eu posso pegar e ter assim ó eu vou colocar uma um string tá que será chamado de sequência atual tudo bem essa sequência atual ela começa com essa nossa sequência na posição 0 pelo menos um elemento nós temos que ter para sequenciar e que está ali na posição 0 correto? aham vamos ver o que ele pode dar aqui o erro ah tá isso aqui tem que pegar e também converter para string to string agora fazer o seguinte colocar aqui que for int i igual a 1 enquanto i for menor do que sequência ponto get length na posição 0 e mais mais e aqui a gente faz o seguinte que sequência atual se eu colocar aqui esse vou colocar igual a sequência atual depois vou fazer algumas mudanças ali sequência atual mais é um tracinho mais é sequência na i ponto to string e daí a gente pode colocar o seguinte aqui ó nesse messagebox.show a gente consegue expandir um pouquinho consegue pôr por exemplo é fazer aqui um um extra ó o make span da sequência a gente vem aqui e coloca qual que é aquela sequência atual tá sequência atual é então coloca aqui um espacinho aqui faz isso e põe aqui vou tentar fazer um outro beleza isso aqui mesmo tá aqui pra teste então primeiro a gente coloca lá com sequência atual próprio na 0 e aqui vai concatenando com tracinho e o próximo valor o que que vai acontecer aqui agora vai apertar aqui esse teste então o make span da sequência 0 3 2 1 é 34 de novo o make span da sequência 3 1 0 2 é 34 de novo 0 1 2 3 34 da 0 2 3 1 36 da 0 1 2 3 34 3 0 2 1 34 2 3 0 1 38 1 3 2 0 1 3 2 0 e poderia pegar e fazer isso daqui e anotando isso daqui de forma manual né seria uma alternativa correto vai vendo ali quando acha uma melhor pega e anota mas nós poderíamos expandir um pouquinho isso a gente poderia pegar e dizer assim que que eu vou fazer aqui ó eu vou executar um processo de int k igual a 0 enquanto k for menor do que 100 k mais mais depois tudo isso daqui provavelmente eu vou jogar lá para dentro do nosso programa tá vou deixar aqui fora e vou fazer assim que nós estamos vamos deixa eu pegar e tirar isso daqui de fora deixa eu tirar ali de dentro e colocar aqui para fora o que que nós temos aqui então sequência beleza então tá bom só o que que nós podemos definir esqueça um pouquinho esses erros que a gente vai conhecer daqui a pouquinho eu vou salvar aqui uma variável int que eu vou chamar de melhor make span e colocar que isso aqui começa lá com um valor bem grande e vou ter um vetor de sequência que é a nossa melhor sequência ok aí o que que a gente vai fazer aqui isso aqui gerou uma sequência e que calculou qual que é o make span dela certo eu vou dizer agora o seguinte se por acaso o meu problema ponto make span for menor do que melhor make span o que que isso aqui significa que a gente conseguiu um make span melhor do que o melhor make span que já era conhecido então temos um melhor make span e a gente põe aqui que melhor make span é igual a meu problema ponto make span só que não basta saber qual que é o melhor make span tem que saber também qual que é a sequência que gerou esse make span e daí a gente põe aqui que for int i igual a zero enquanto i for menor do que número do que meu problema ponto número tarefas o número tarefas que faz lá o i mais mais e coloca lá aqui melhor sequência na posição i é igual a sequência na posição i dá esse erro daqui porque o melhor sequência sequência ainda é tá lá como nulo tem que pegar aqui e dizer que esse melhor sequência é um nul int e o tamanho que vai colocar para ele é o meu problema ponto número número de tarefas isso daqui ao final de ser executado em melhor sequência ficará gravada qual que é a melhor sequência que foi gerada e no melhor make span qual foi o melhor make span gerado então que pega aqui e coloca que sequência atual no lugar de ser essa sequência é lá a nossa melhor sequência faz a mesma coisa que todas essas substituições e coloca que o make span ele pode colocar até um pouquinho mais legal da melhor sequência encontrada só ver para ficar o texto correto vamos colocar como melhor o make span da sequência que essa sequência que vai vir aqui na sequência é é tanto e daí aqui vai ficar o melhor make span ponto to string e daí pode até colocar o seguinte e foi a melhor sequência encontrada a melhor sequência a melhor sequência encontrada daí dessa forma a gente vai ter esse retorno de qual foi a melhor sequência encontrada por esse método nosso que é basicamente um método é quase de força bruto né gerando coisas aleatórias executando isso daqui que vai ter lá esperar aqui carregar apertou o botão teste opa deu um problema aqui deixa aqui que eu fiz de errado deu ali uma sequência mas deu esse problema deixa eu só ver aqui que eu esqueci de colocar sequência atual aqui não é melhor sequência né melhor make span tava tentando colocar o vetor pra lá melhor make span ponto to string vai pegar aqui executar esse procedimento é das que foram testadas 3 2 0 1 foi a melhor sequência encontrada com o make span de 35 se colocar aqui de novo agora conseguiu encontrar nas outras 100 vezes a 1 0 3 2 como sendo a melhor sequência com o make span de 28 se executar de novo gerou 100 dessas foi 37 melhor make span e assim nós temos aqui pra cada uma delas só ver se eu fiz certinho aqui exatamente k tá aqui gera se o meu problema ponto make span for melhor do que o melhor make span melhor make span recebe problema isso aí mesmo tá então nós estamos aqui com esse código aí feito outra coisa que a gente poderia fazer também é o seguinte tá vendo que nós temos aqui um k que a cada vez que é gerada que é pra cada uma dessas é iterações aí que nós fazemos poderia pegar aqui e nessa geração da aleatória uma coisa legal de fazer também é passar aqui qual que é a semente que a gente quer que seja considerada e a gente põe que gera-se esse aleatório segundo a semente que é ali passada e daí nesse nosso programa a gente põe que a sequência que é gerada é com base na semente k é isso aqui acaba ajudando pessoal ainda mais nesse caso quando tem um procedimento que é muito rápido e vocês viram ali que a semente ela é baseada no tempo então podia estar com casos em que a semente que fosse gerada fosse basicamente a mesma e daí não dava essa diversidade de soluções apertando aqui agora com a mesma ideia só que tendo essas 100 sementes diferentes ó 1, 0, 3, 2, 28 se nós colocarmos aqui de novo vai dar o mesmo resultado porque as sequências porque o número das sementes vai fazer a mesma variação aqui sempre ali do k igual a 0 até o k igual a 99 então tem esses procedimentos aí que nós podemos fazer ok essa parte daqui ok outra coisa que a gente poderia fazer também é o seguinte a gente pega e coloca aqui um random semente aleatória onde esse semente aleatória é um new random a gente deixa para que seja determinada semente em função do horário e aqui no lugar de colocar esse aleatório o k a gente faz o seguinte a gente coloca semente aleatória ponto next e coloca aqui um valor entre 0 e 100 mil para dar ali essa e agora executando isso daqui chegou nessa resposta 1, 3, 0, 2 do 28 com a melhor sequência executou de novo chegou na mesma resposta só que pode ter acontecido não só pode como vai ter acontecido de a sequência das sementes serem diferentes e daí acaba chegando nessa mesma solução você que às vezes chega com 1, 0, 3, 2 e outras vezes com 1, 3, 0, 2 as duas combinações levam na mesma solução aqui de 28 por causa dessa variação que nós temos das sementes então isso daqui é um primeiro método de pensar em conseguir ter uma solução boa mas que ainda continua uma força bruta esse tipo de estratégia se nós colocássemos no lugar desse procedimento desse exemplo que nós temos aqui deixa eu voltar esse nosso exemplo quem tem agora no bloco de notas deixa eu achar ele aqui tá aqui nesse exemplo F tá ali com essas 4 tarefas e 3 máquinas vamos gerar um exemplo com mais tarefas e mais máquinas e ver como que as coisas se comportam então vou pegar agora e de novo naquele nosso Excel e fazer o seguinte criar aqui um exemplo é quantas vou colocar mais máquinas e mais tarefas tá eu vou gerar aqui valores aleatório entre só para pôr esse tempo aqui entre 2 e 25 e fazer essa mesma ideia nossa quem estava trabalhando aqui vou colocar com 3 máquinas eu vou colocar com 5 máquinas e colocar com bem mais tarefas vou colocar aqui com 18 tarefas tá vamos fazer esse exemplo aqui agora com 5 máquinas e 18 tarefas então aqui teremos 18 tarefas 5 máquinas colocaremos lá aqueles instantes do 0 vou colar aqueles valores que nós tínhamos copiado ali do Excel e aqui eu vou fazer uma substituição do tab por ponto e vírgula dado que o nosso delimitador lá para leitura ele é o ponto e vírgula e não o tab então só fazer essa substituição aqui do tab pelo ponto e vírgula temos aqui esse nosso novo exemplo é para o flow shop permutacional vou salvar isso aqui como exemplo fsp2 e esse exemplo agora vai pegar lá no visual studio e lê e colocar esse algoritmo aqui para ser executado tranquilo alguma dúvida aqui nesse processo foi basicamente uma geração de instância só o que foi feito tranquilo? Tranquilo executando aqui esse nosso caso vai colocar aqui olha lá o make expanda a sequência 5, 9, 12, 1, 16, 10, 8 vou ter lá todos esses elementos é 323 e foi a melhor sequência encontrada coloquei para fazer de novo agora chegou no 330 336 325 é 320 o que que vocês conseguem observar de diferença por esses resultados que apareceram em relação àquele caso anterior que nós tínhamos simplesmente 5 tarefas e 3 máquinas o que que chama a atenção em termos desses resultados? eu acho que antes ele conseguia achar o o make expanda ótimo porque eram poucas combinações agora talvez por ser um número maior daí como é só 100 né 100 amostras aleatórias ali aí ele não consegue pegar o menor eu acho é bem por aí a ideia mesmo se nós pegamos no caso lá com 5 tarefas o número que nós temos de combinações possíveis é fatorial de 5 é 120 nós estamos gerando 100 né 100 sequências aleatórias só que essa aí sem as sequências aleatórias não significa que a gente cobre lá 100 das 120 porque nós podemos ter sequências repetidas ali no meio mas tem um número razoável que é gerado agora nós estamos falando quando a gente coloca aqui 18 tarefas tá falando de 6,4 vezes 10 a 15 então isso daqui é formatando aí como número é um número gigantesco é de mil, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de sequências que existem e nós estamos gerando 100 com chance ainda de ter sequências repetidas entre essas então o espaço de busca o espaço assim da região factível que a gente cobre é muito menor do que no caso anterior como um espaço menor da região factível a chance de encontrar valores que não tem uma convergência no sentido de cada vez é dá o mesmo resultado muito perto ela é bem maior essa chance de não conseguir essa convergência tá mas a gente vê o seguinte mesmo assim ainda é um processo rápido tu poderia pegar e medir o tempo para fazer a medida do tempo a gente precisa utilizar é um objeto que está em use in system.diagnostics está lá em system.diagnostics então temos que incluir como a instrução use in system.diagnostics e aqui nós temos um recurso que é um recurso de cronômetro então vou colocar aqui stopwatch cronômetro é igual anul stopwatch tem esse cronômetro aqui a gente consegue fazer o start dele cronômetro start aqui ao final de todo o processo consegue colocar um cronômetro ponto stop e eu vou colocar aqui uma mensagem só que só para ser mais rápido eu vou colocar direto assim cronômetro ponto elapsed milliseconds ponto to string poderia colocar ali o texto completinho o tempo de processamento foi tantos milissegundos mas só para a gente fazer mais rápido aqui dado que é tranquilo para vocês fazerem essa parte a gente vai ganhar um pouquinho de tempo já indo aqui direto a gente vê que para fazer essas 100 tentativas foram lá 3 milissegundos então é um tempo super rápido de maneira que poderia pensar então no lugar de colocar para tentar fazer 100 sequências vai fazer 10 mil sequências fazendo as 10 mil sequências demorou lá agora 148 milissegundos e está aqui encontrou uma expand 315 executou de novo 97 milissegundos 313 mesmo assim a gente vê que ainda não está conseguindo convergir já está menor a variabilidade mas ainda temos ali uma variabilidade nos resultados o que que a gente tem que trabalhar aqui em cima agora esse aqui é um problema mais simples que nós fizemos essa geração de sequências aleatórias será que a gente consegue trabalhar com métodos um pouco mais matemáticos alguns procedimentos heurísticos e meteorísticas de forma que gerando essas mesmas 10 mil sequências avaliando 10 mil sequências a gente consiga ter soluções melhores por exemplo se eu tenho aquela sequência que gera lá uma expande 315 será que talvez algumas simples inversões de ordem nela já não gerarão sequências boas uma vez que já se parte uma sequência boa tem relação isso com isso ou não então o que os métodos quando nós pensamos em sejam eles busca tabu algoritmo genético simulating annealing gip e qualquer um desses métodos meteorísticos a ideia é como que nós geraremos sequências de maneira a não precisarmos fazer esse essas sequências completamente aleatórias mas de maneira a com o mesmo número de avaliações de soluções conseguir soluções melhores o que acaba consequentemente reduzindo o tempo computacional para encontrarmos a solução então é isso que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora né ao longo aqui da disciplina e várias dessas técnicas conforme for passando elas vão servir não somente para esses problemas de flowchop permutacional mas para qualquer outro problema quando a gente estuda lá por exemplo algoritmo genético é uma meteorística genérica e ela serve para uma classe gigantesca de problemas flowchop permutacional é um deles que nós poderíamos utilizar algoritmo genético se pensarmos em busca tabu a mesma coisa consegue utilizar aqui então o que eu vou fazer com vocês aí na sequência são algumas ideias que nós podemos utilizar para conseguir gerar soluções que tenhamos uma esperança maior de serem boas soluções ou seja que nesse caso do problema de flowchop permutacional soluções que nós tenhamos esperanças maiores que gerem menores valores de makespan então é isso daí que tinha para esse bloco aqui nesse momento lembrando que tudo isso que eu fiz aqui dentro do botão fica melhor depois ser levado lá para dentro da classe problema FSP isso aqui pode ser inclusive um método o método busca aleatória é o que nós estamos fazendo com esse método aqui que foi implementado e podemos comparar ele com qualquer outro método que desenvolveu que realizemos desenvolvimento aqui comparando sempre qualidade da solução e tempo para obtenção dessa solução alguma pergunta em relação a qualquer um desses pontos aqui pelos quais nós passamos sei que eu fui um pouquinho mais acelerado agora nesse bloco mas para a gente conseguir dar conta de vencer aqui o conteúdo por mim está tranquilo tranquilo mais alguém tranquilo por todo mundo deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui pelo chat eu consegui acompanhar bem vou parar aqui a gravação primeiro vou parar aqui a gravação primeiro então vamos lá